Desculpa, mas te conheço? Sou o Michel, o aluno do intercâmbio. Peraí, mas quem vinha do intercâmbio não era uma garota? Não, como pode ver, eu sou um garoto. Essas dívidas são minhas. Bom, eram minhas. Porque eu já paguei faz muito tempo. A Sharon tem um cúmplice nesta casa. Porque não vamos embora, a gente começa de novo, começa do zero, em outro lugar, longe. Uma oportunidade, é só o que eu te peço. Os garotos também vão morar com a gente. Ah, bom, com certeza vai ser muito divertido. Você tem que ir ao German Broller. É uma pista incrível, pode patinar ou ver a gente patinar. Isso aí, quando quiser. Sim, adoraria te ver. Bom, é, adoraria ver todo mundo. Garotas, eu tenho que contar uma coisa estranha. O quê? Sonhei com ele. O quê? Sinto que já vivi este momento. Estar aqui com você deve ter sido por causa do sonho que tive outro dia. Sonhou comigo? O quê?